Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Piu, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Piu, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Piu, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Vou botando, colocando nela, vai bem devagar Vou botando, colocando nela, vai bem devagar E só pra não machucar, vou catucar com o carinho E só pra não machucar, vou catucar com o carinho Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Vou empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Tic tac novinha, fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac novinha, fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac novinha, fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Vou botando, colocando nela, vai bem devagar Vou botando, colocando nela, vai bem devagar E só pra não machucar, vou catucar com o carinho E só pra não machucar, vou catucar com o carinho E só pra não machucar, vou catucar com o carinho É na funk do momento, bota, bota pra bombar Piuí, tic tac novinha, vai bem devagar Não machucar com o carinho